Ontem teve uma grande explosão solar que provocou apagões em alguns lugares do mundo. Uma acabou de acontecer e já está dando sinais aí de apagões em determinado lugar do mundo. Olha só, viu aí? As imagens foram registradas em 4K pelas agências espaciais e os especialistas se demonstram assustados. Eu quero que você preste atenção nessa região aqui, ó. Onde vai acontecer a explosão. Olha lá. Olha. Bem parecido com um evento que aconteceu em outubro no ano passado chamado Canyon Fire. O pessoal, quando viu a notícia, quando viu as imagens, já se lembrou das terríveis previsões feitas por aquele cientista em entrevista a Fox. Olhando assim, parece que é pequenininho, né? Mas quando você leva em consideração o tamanho do Sol, esse pedaço aqui, olhando de cá, assim, fazendo um cálculo de cabeça rapidinho, com certeza é bem maior do que a Terra. Ele alegou que 2024 será um ano de terríveis explosões solares e que essas explosões que vão provocar as famosas CMS, provavelmente vão derrubar aí toda a tecnologia da qual a humanidade, a civilização atual, é completamente dependente. A internet, o rádio e também a energia elétrica. E essa energia que saiu aqui, dessa explosão, foi direto para a Terra. E olha que comparado ao tamanho do Sol, essa explosão, apesar de ser grande, ela foi pequena comparada ao tamanho do Sol. Agora imagina uma explosão muito maior do que essa. Olha isso. E você deve estar pensando, beleza, nós vamos viver aí, voltar a viver, melhor falando, como os nossos antepassados que não dependiam de nada disso. No entanto, uma pirâmide civilizatória foi construída nos últimos anos baseada em uma única pecinha que está aqui embaixo, que se chama a tecnologia. E essa tecnologia é que praticamente nos mantém vivos como civilização nos dias de hoje. Essa tecnologia, ela permite que muitas pessoas ainda permaneçam vivas em hospitais, é o que permite a distribuição de alimento para 9 bilhões de pessoas em todo o planeta. A economia global depende dessas tecnologias e se houver um grande apagão global, tanto da energia elétrica quanto da internet, você já deve imaginar o que vai acontecer. Fala, meus amigos, como sempre, é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. E eu quero falar com vocês sobre esse apagão aí que aconteceu em alguns lugares do mundo por conta da grande explosão solar que ocorreu no dia de ontem, no nosso astro-rei. Os especialistas ficaram assustados pelo tamanho da explosão, por como ela aconteceu. Na verdade, não é nem a explosão que assusta, mas sim as previsões de tempestades solares que temos para esse ano e o grande risco que, segundo alguns especialistas, nós estamos correndo de haver um terrível apagão global das principais tecnologias das quais somos completamente dependentes se tratando de civilização. Eu vou analisar essas imagens aqui com vocês, vamos tentar destrinchar se vai ou não acontecer o grande apagão global por conta dessas explosões solares e vamos tentar entender o que está acontecendo com o universo. A gente vai caminhar aí um pouco dentro da explicação científica, daquilo que possivelmente estão escondendo. Vamos caminhar também pelas teorias da conspiração, vamos falar um pouco na visão ufológica e também espiritualista da coisa para quem acredita, tá? Mas antes, deixa aí seu like e comentário para ajudar no engajamento. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho. Vamos ver primeiro a imagem aqui que foi gravada em altíssima resolução, né, por alguma agência espacial. A grande explosão acontece exatamente nesse lugar aqui. E eu quero que você leve em consideração o tamanho do Sol. O Sol é infinitamente maior do que os demais planetas do Sistema Solar, ok? Olha lá. O Sol, ele parece que está tendo uma atividade normal. Olha o que vai acontecer aqui. Presta atenção. Exatamente nesse momento aqui, olha o que vai acontecer. Nesta região, olha o tamanho da explosão e olha o buraco que vai acontecer. Olha isso. Está vendo essa região aqui, o buraco? Olha a dimensão do buraco aqui dessa explosão. Se tratando do Sol, isso aqui é muito grande. Se a gente for fazer uma comparação com a Terra, quantas terras caberiam aqui dentro? Vocês devem se lembrar daquela terrível mancha solar que caberia 70 planetas-terras dentro. É claro que esse buraco aqui não é do tamanho daquela mancha solar, mas vamos dizer que só nesse pedacinho aqui, sei lá, deve caber uns 20 planetas-terras dentro. E aqui fazendo um cálculo de cabeça, assim, que pode estar completamente errado. Mas olha o tamanho disso. Uma imagem mais aproximada, já estamos aqui praticamente na região. Olha lá, em câmera lenta para vocês. Olha isso. E essa explosão, meus amigos, que aconteceu, toda a carga dela veio diretamente para a Terra. E cerca de 8, 10 minutos depois dessa explosão aqui, houve os apagões ali, tanto na Austrália como no Sudeste Asiático. Vários lugares aí sofreram apagões. E olha que comparado a uma explosão muito maior, isso aqui pode ser considerado um peidinho. O Sol soltou apenas um pum. Imagina quando o Sol resolver fazer as suas necessidades. Imagine o Sol com diarreia, como é que não deve ser. Quem acompanha aqui o canal deve ter se lembrado do evento chamado Canyon Fire, que foi uma explosão bem parecida com essa, só que um pouco maior, que ocorreu coincidentemente no dia 31 de outubro de 2023, data do Halloween. Data, inclusive, que o Daniel Mastral falou que um grande portal seria aberto. E aí, para completar, antes mesmo dessas falas aí do Daniel Mastral, Janval Elan já havia falado que seres extraterrestres de outra dimensão estariam usando o Sol, o nosso astro-rei, como um portal. E que em 2023 estava acontecendo uma espécie de fuga em massa, êxodo e também uma suposta invasão desses seres para a nossa dimensão e que estariam usando o Sol como portal. E o Daniel Mastral falou que, exatamente no dia 31, fariam um ritual, ocultistas do mundo todo fariam um ritual, para abrir um grande portal, para que demônios terríveis passassem por esse portal. Será que as falas de Janval Elan e Daniel Mastral têm alguma espécie de conexão? Seria coincidência demais ter acontecido a explosão chamada Canyon Fire, exatamente no dia de Halloween do ano passado? Data prevista aí pelo Daniel Mastral? Mera coincidência? Fica aí para a reflexão de vocês. Olha a carga energética que foi liberada. Uma imagem mais próxima em câmera lenta. Olha isso, o tamanho. Só uma pergunta aqui para a reflexão de vocês, tá bom? Se for verdade aquilo que Daniel Mastral falou e Janval Elan falou, será que isso aqui é consequência de alguém ter transformado o Sol em um portal dimensional? Será que isso aqui é alguma espécie também de, podemos dizer, efeito colateral de seres de outra dimensão usando o Sol como portal? Mas e aí, como foram os apagões? Bom, tanto na Austrália como ali no Sudeste Asiático, vários lugares sofreram com apagões. Houve problemas ali em alguns satélites. Algumas horas depois eles conseguiram resolver e está tudo ok. No entanto, há uma preocupação por parte de especialistas, porque se houver explosões solares, e a previsão é essa, né? Se houver explosões solares iguais ou maiores do que esta que acabou de acontecer em uma sequência, tipo, há uma explosão agora, amanhã tem outra, ou daqui a poucas horas tem outra, uma sequência de explosões solares, consequentemente, isso vai danificar os satélites, vai danificar toda a tecnologia que nós temos, vai impedir que satélites continuem na órbita do nosso planeta, e aí nós teremos problemas. Para quem está chegando no canal agora e não me ouviu falar sobre isso, em 1859, se eu não me engano, aconteceu um evento chamado evento de Carrington. Nesse ano, houve um certo ápice do ciclo solar e teve uma sequência ali de tempestades solares terríveis, que acabou resultando na interferência e danificação dos telégrafos da época, que era o auge da tecnologia daquele momento da humanidade, ok? Por que que não causou um grande impacto? Primeiro, porque a sociedade na época não era dependente dessa tecnologia, o telégrafo era usado mais pelos governos, atrapalhou em algumas coisas, em muitas coisas, claro que sim, o telégrafo era artigo de luxo, somente gente rica, governo, um ou outro assim, que usaria para um fim muito específico e muito necessário. Então, a sociedade da época não era dependente dessa tecnologia, por isso que ela nem sentiu. No entanto, se acontecer a mesma coisa que houve em 1859 e nos dias atuais, o nosso mundo atual entra em colapso, justamente por dependência dessa tecnologia. Nós estamos falando de quedas de aviões, porque haverá aí um grande problema, a gente não terá ondas de rádio de maneira precisa, vai haver aí uma série de complicações. Os próprios aviões, as próprias aeronaves, elas podem sofrer com esse impacto lá em cima, sem depender do rádio, apenas o impacto dessas tempestades podem dar uma pane no sistema elétrico das naves e ter um monte de aeronave caindo. Um monte de gente que pode estar na frente do computador, por exemplo, pode estar acessando alguma coisa elétrica, pode receber uma alta carga elétrica, pode entrar tudo em curto circuito, no momento de uma tempestade dessa. E aquilo que já é esperado, nós poderemos ter aí um grande apagão global, tanto da energia elétrica quanto da internet. Mas a pergunta é, isso vai acontecer mesmo ou não? Segundo alguns especialistas, inclusive eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, sobre um especialista que deu entrevista à Fox News nos Estados Unidos, e o cara realmente é alguém que estuda, pesquisa, que está envolvido no ramo, há uma preocupação muito grande com as tempestades solares que vão acontecer esse ano. E o Sol já está demonstrando aí para que ele chegou em 2024, o que ele pode fazer em 2024. Então há um grande risco. E também, depois dessa explosão que acabou de acontecer, há uma estimativa de cerca de 45% de que nos próximos dias, nas próximas semanas ou no próximo mês, nós teremos aí novos apagões. Há também esse risco de 45% de danificar muitos satélites que estão na órbita terrestre, o que vai aí acabar problematizando principalmente os sistemas de comunicações via rádio. E isso é muito perigoso, principalmente para voos. Mas e aquele grande apagão global, que ficaremos sem energia e sem internet, segundo os especialistas, durante meses, vai acontecer ou não? A verdade é que sim, tem uma possibilidade, sim. Agora, essa possibilidade é de quantos por cento? Essa possibilidade é grande, essa possibilidade é pequena. Vamos nos ater aos fatos, tá bom? Deixa eu mostrar umas coisinhas para vocês. Em 2011, houve uma grande movimentação no Sol, que deixou muita gente assustada do mesmo jeito. Essa matéria é de 17 de fevereiro de 2011. Enorme explosão solar bloqueia sinais de rádio e satélite, segundo a NASA. Olha essa matéria aqui do The Washington Post, que é de junho de 2011, tá? As atividades solares estão colocando em risco, estão mostrando a vulnerabilidade dos sistemas elétricos, da eletricidade, algo assim que está escrito aí, tá bom? Essa matéria aqui publicada pelo Space no dia 28 de dezembro de 2011. 2011 foi o ano do Sol inquieto. Essa matéria aqui também publicada no dia 9 de junho de 2011. Explosão solar dessa semana iluminou a vulnerabilidade da rede elétrica. Espera-se que a explosão do vento solar decifra apenas um golpe superficial no campo magnético da Terra, mas tais correntes podem desamar linhas de transmissão importantes e danificar transformadores de forma irreversível. E vamos finalizar com essa matéria aqui do NETIO, que foi publicada em março de 2011. E se a maior tempestade solar já registrada acontecesse hoje, a repetição do evento de Carrington de 1859 devastaria o mundo moderno, dizem os especialistas. Ou seja, já houve uma preocupação como essa, né? O ciclo solar dessas explosões, dessas tempestades, parece que acontece de 11, 11 anos, uma coisa assim. Ou seja, meio que nós já passamos do que era previsto para ter uma grande explosão. No caso, se houve uma grande explosão, uma grande atividade solar em 2011, então já era para ter ocorrido no ano de 2021, só que está acontecendo agora. Ou seja, se dura de 11 em 11 anos, era para ter acontecido em 2021, mas está começando a acontecer agora, isso mostra, das duas uma, ou uma imprecisão nos cálculos aí, ou a natureza meio que abre suas exceções, a natureza tem algum outro tempo fora da caixinha científica humana, ou realmente nós estamos tendo aí uma atividade solar extremamente anormal. As evidências nos mostram que há sim uma grande anormalidade. Agora, sendo bastante otimista, em 2011, nós tivemos uma atividade solar também assustadora. Se eu for parar para mostrar para vocês aqui imagens das explosões solares que foram capturadas, pesquisem depois aí que vocês vão ver, são explosões igualmente impactantes como essa que nós acabamos de ver aqui agora nesse vídeo. Não caiu internet, não caiu energia, não teve apagão global. Teve sim os seus focos de apagões, teve sim os seus problemas de comunicação, houve sim uma grande preocupação de que a energia elétrica do planeta fosse danificada. Mas estamos aqui, não tivemos um problema de magnitude maior no ano de 2011. E todo mundo ficou meio que impactado. Lembra do calendário maia, 2012 e tal, aí todo mundo ficou meio que fazendo junção de uma coisa com a outra, mas não aconteceu. Isso não quer dizer que no sentido cósmico, no sentido espiritualista e ufológico da coisa, essas questões não significam nada. Tudo isso faz parte de um movimento cíclico da Terra, do cosmos. Mas isso também não quer dizer, pelo fato de não ter acontecido nada em 2011, isso não quer dizer que agora não possa acontecer. No entanto, vamos ter aí uma esperança, por que não? Vamos ser otimistas. Em 2011 não teve, e foi tão assustador quanto agora. Agora, temos aí essas complicações, uma série de outros fatores que estão acontecendo, manchas solares que nunca antes foram vistas, e de fato é para todo mundo assustar mesmo. Temos motivos sim para nos preocuparmos. Mas da mesma forma que nós temos uma grande chance de acontecer alguma coisa, temos também uma enorme chance de não acontecer nada. Se fosse para fazer uma divisão pessoal, eu colocaria aqui, olha, tem 80% de chance de não haver esse apagão, e 20% de chance, que é muito, é muito, tá? De acontecer. No entanto, dentro da minha perspectiva, que pode estar completamente errada, é 80% de chance de não ocorrer. Não em uma escala mundial, não de maneira terrível. Agora, vamos para um outro lado, uma outra questão que precisa ser observada. E aí, entramos naquilo que chamam de teoria da conspiração, que pode não ser tão teoria da conspiração assim, analisando o cenário geopolítico atual. Nós podemos estar diante de uma situação que pode ser usada como pretexto para tirar a internet e a eletricidade do ar durante, sei lá, algumas semanas, alguns meses, provocar um caos civilizatório de propósito para que uma agenda globalista ande para frente. Para que prejudiquem a economia, principalmente a turma aí do Grande Reserva, que está louco para implementar um novo sistema monetário e econômico no planeta, que somente ignorantes e acéfalos ideológicos acreditam que será melhor para o mundo. Porque leram ali uns trechos dizendo, nossa, nós vamos ter agora uma sociedade mais igualitária. No papel, é tudo muito bonito. Mas tudo isso é um grande projeto de poder global. E como o próprio Fórum Econômico Mundial acabou dizendo, para se estabelecer uma nova ordem, é preciso destruir a que está vingente. Então, há tempos, esses caras estão tentando emplacar um novo modelo civilizatório, tanto no ramo político quanto no ramo econômico, que é aquilo que rege o planeta. Eles estão tentando fazer isso a todo custo, faz tempo. Então, essa situação, mesmo que não aconteça nada, vamos dizer que eles estão esperando acontecer. Ai, tomara que aconteça, tomara que aconteça, que a gente vai poder colocar os nossos planos em prática. Mas se não acontecer, qual o possível plano B? Vamos usar como pretexto, vamos desligar tudo e a gente acelerar a agenda. Ih, rapaz, foi a tempestade solar, ficamos sem energia, como é que pode? E qual a vantagem de haver aí uma queda de energia e da internet? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui do Brasil para vocês. Percebam que anda circulando lá dentro do Congresso e tal, algumas propostas de lei que vão criar um sistema muito mais antidemocrático do que democrático, segundo o que eles estão alegando defender. Vários projetos de lei que vai aprisionar ainda mais a população pode ser passado adiante, sem pressão popular, sem a cobrança da internet. Eles podem, primeiro, resolver a questão da eletricidade, tirando a internet do ar, que tem todo tipo de informação, todo tipo de visão interpretativa dos fatos, levando as pessoas a não ouvirem somente uma opinião. Vocês ouvem a minha opinião sobre uma coisa, aí vocês vão lá no Rafael Hungria ter uma outra visão, aí vocês vão lá no Inteligência Limitada, tem um cara dando entrevista lá que tem outra visão, aí tem o Rodrigo Silva, aí você pega os jornais, né? Tem a visão da Revista Oeste, tem a visão editorial da CNN, tem a visão editorial do Jornal da Record. Então você tem várias visões editoriais, e aí você tira o que você considera melhor e cria a sua própria opinião. Assim sendo, eles podem trazer a energia elétrica somente, o povo vai estar todo mundo desesperado, carne apodrecendo, comida estragando, todo mundo sem geladeira, vai começar a faltar comida, vai ser um verdadeiro caos. Não vai ter telefone, nem celular, nem de fio, não vai ter comunicação, não vai ter como as pessoas se falarem. Quando a energia elétrica voltar, vai estar todo mundo dando graças a Deus. E aí somente a informação que eles querem que seja passada, vai ser passada na televisão, como antigamente, pelos meios de comunicação oficiais e confiáveis. Você que está lendo comentários, olha aqui para o meu dedinho, meio de comunicação confiável e oficial. Ou seja, tem uma série de perigos por trás disso. Mas como já houve problema no andamento da agenda, algumas coisas que eles queriam emplacar acabou não ocorrendo. Por exemplo, eles queriam emplacar uma coisa parecida com o que aconteceu em 2020, meio que não deu certo até agora. Talvez esse seja mais um plano que dê errado também. Bom, se tratando do Sol saindo desse campo de teoria da conspiração, eu prefiro me manter esperançoso, de que provavelmente nós não teremos aí um apagão global. E quero dessa vez estar muito certo. Agora, por mais que eu seja otimista, eu não estou ignorando o grande risco de haver, sim, um grande problema de ordem planetária para a civilização atual, completamente dependente da tecnologia, por conta dessas explosões solares. Agora eu quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários, tá bom? Ô, você é novo aqui? Se inscreve, ativa o sino. Eu estou esperando você no nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho